Apesar do governo brasileiro não ter emitido um posicionamento oficial sobre a eleição na Venezuela, o presidente Lula opinou sobre a votação em uma entrevista a uma emissora de TV. Para Lula, não houve nada de grave ou assustador no pleito e é um processo normal a oposição contestar os resultados das urnas. Na Venezuela, a situação continua tensa. O presidente Nicolás Maduro ordenou o patrulhamento militar e policial em todo o país em resposta aos protestos contra os resultados da eleição que começaram na segunda-feira. O governo venezuelano também anunciou que os líderes da oposição Edmundo Gonzalez e Maria Corina Machado serão investigados pelas manifestações. Milhares de pessoas foram às ruas, o que resultou em confrontos com as forças de segurança e pelo menos 11 pessoas morreram. Maduro responsabilizou Gonzalez e Maria Corina pelos eventos e pediu justiça. Enquanto isso, o governo da Costa Rica se ofereceu para conceder asilo político ou refúgio aos políticos da oposição perseguidos. A oposição alega fraude nas eleições e afirma ter uma contagem de votos que mostra Gonzalez com mais votos do que Maduro.